Vamos para o segundo vlog aqui do canal Hoje é terça-feira Tá chovendo, agora em Fortaleza E eu tô aqui jantando Chuta qual é a minha janta de hoje? Então vem comigo pra mais um vlog aqui no canal Olá meus queridos, que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no Youtube Pra conversarmos no canal Eu sou Thiago Fontenelle Pra você que não me conhece Esse é o meu canal no Youtube Que eu trago um pouco de mim, do que mais gosto de fazer, que é comunicar Mostro aqui no canal passeios, rotina, vlogs e muito mais Então se você quer conferir os conteúdos aqui do canal Se inscreva no canal pra você conferir as novidades Bem, tô agora aqui na minha janta da noite Vou mostrar pra você a minha janta de hoje Olha aí, que coisa deliciosa Banana com leitininho Pois é Sendo sincero, gente Eu não tô com coragem nenhuma de fazer comida Aí você pode me dizer Thiago, mas tem comida? Tem Mas é porque Olhem pra quem mora só Igual a mim E morre de coragem Pra não dizer o contrário De cozinhar Qualquer bestura de noite pra mim já tá bom Não recomendo Pra quem gosta de ter uma vida saudável, né Mas Pelo menos dá pra disfarçar A fome Se eu soubesse Eu queria ser aqueles masterchef de cozinha Que a gente faz Aquelas comidas Saborosas Deliciosas Mas assim O pouco que eu sei Dá pra sobreviver, né Eu não passo fome Tá chovendo Eu vou até ver como é que tá a chuva aqui Porque eu fechei todas as janelas Porque tava muito chuva Muito chuva mesmo Deixa eu ver como é que tá o clima aqui É, parou um pouquinho Mas olha o tempo Fechado Fechado mesmo o tempo Por via das dúvidas Eu fiz o que? Fechei todas as janelas Pra não molhar aqui Pra evitar limpar, né E é isso Então vamos continuando aqui O nosso vlog E a gente vai conversando No decorrer dos dias Muitas pessoas podem dizer assim Ah, o Thiago então Não gosta de cozinhar Não dá pra morar sozinho não Tem muita gente que mora sozinha Que não sabe cozinhar Nada Nada Pelo menos você fazer um ovo Pelo menos você fazer um arroz Dá pra sobreviver Mas cozinhar Mas cozinhar não é a minha especialidade Não é de jeito nenhum Gosto muito de arrumar casa Organizar Tem até outros vídeos aqui no canal Que eu já falei, né Eu já mostrei como é O meu nível de organização Eu não gosto de estar em um local bagunçado Eu não me sinto bem Eu não sei se chega a ser toque de organização Que eu tenho Mas eu gosto de deixar o meu ambiente limpo Tudo organizado Cheirando Olha quando dá domingo de manhã A minha faxina Quando eu tô aqui, né Porque tem momentos que eu vou pra minha mãe Mas quando eu fico aqui No meu apartamento Eu gosto de limpar Deixar cheirando Organizado Sabe? É algo que eu me sinto bem mesmo Me sinto Assim, satisfeito É ver o meu apartamento limpinho Cheirosinho, arrumadinho É muito bom, gente Muito bom Claro, tem gente que não gosta Mas Quem gosta assim Quem gosta igual a mim De manter o local organizado Faz parte do meu time Inclusive eu tô agora aqui Lavando o meu prato Que eu acabei de comer A minha banana machucada Com leite em pó Deixar enxugando um pouco aqui Secar um pouquinho Limpar aqui um pouco A minha pia como ela Sempre É organizar O café que eu já Utilizei Que eu deixo aqui pronto Pra quando eu for Fazer café novamente Já Já tá aqui Já Perto de mim E é muito bom Gente, eu gosto Sabe? Dessa paz Desse clima É muito bom Sabe? Eu me sinto muito grato Muito, muito mesmo No local onde eu estou E Pelo ambiente que eu moro Local que eu moro Que é muito tranquilo Muito em paz E é muito bom É muito bom Bom dia Mais um dia E hoje nublado Desde ontem Que tá chovendo Não para E é isso Vamos pra mais um dia de luta Mais um dia De trabalho Sempre agradecendo Sempre Sendo grato O chão O chão Música Já estou aqui, já comecei o trabalho, a rotina. Agora eu parei um pouco para merendar, porque é importante a gente ter esse momento também para merendar. E olha, vou agora comer um lanche, gente, maravilhoso. Minha irmã fez um bolinho. Olha aqui que bolo maravilhoso. É uma mistura de bolo mole com bolo fofo, não sei. De café eu só tomo esse pouquinho aqui, só esse pouquinho de café. Mas para mim já é o básico. Porque assim, eu não sou muito de... Eu tomo café, eu tomo. Gosto de café, gosto. Mas eu não gosto de uma coisa muito exagerada, sabe? Para mim é na medida. Eu tomo um pouquinho de manhã quando eu vou para o trabalho. Dez horas, quando eu estou no intervalo. Eu tomo um pouquinho de café. Eu vou até mostrar aqui para você. Um pouquinho de café. Mas eu não gosto de café sem açúcar. Tem gente que gosta de café com açúcar, né? Eu não. Ou sem açúcar. Eu gosto de café com açúcar. Por quê? Eu não sou muito adepto. O café sem açúcar, não. Não sei, gente. Acho que é o gosto do café azedo. Não sei. Eu não sou muito fã de café sem açúcar, não. Vamos agora. Deixa eu comer aqui o pedacinho do bolo. Deixa eu ver como é que está, né? Minha irmã disse que o bolo estava meio solado. Eu não sei o que é isso, solado. Mas pelo menos está gostoso o bolo. E aqui é o café do nosso amigo Alex Oliveira. Hum, uma delícia. Delícia. Muito delicioso. Muito, muito bom. Chega que a gente se anima para continuar o rojão expediente. Meredando, comendo, descansando um pouquinho é muito importante. Muito mesmo. Muito importante. Estou aqui no meu trabalho e olha com quem eu me deparo. Com a Esmarol. Menina Esmarol. Nossa amizade de quantos anos, não é? Vixe, já tem muito tempo. Nem sei. Não vou dizer nação, a gente quer dela a idade, não é? Não dá certo. É melhor a gente não dizer quantos anos foi de amizade. De anos. Tem até uma foto minha. Uma foto célebre. Estou sendo aquela foto. Lembro, escovando meu cabelo, mentirando, fazendo prancha. Lembro demais. Foi aqui, inclusive. Pois ela não veio aqui me visitar? Menino, que milagre. Que milagre foi esse, irmão? Saudade, bastante. Eu tenho um coração mais forte. Saudade, eu não. Aproveita e manda um beijo aí para a Alina. Beijo, Lininha, Leilane, Aline, Delane. Beijo a todos. Leilinha, obrigado mesmo, Mara, por você sempre estar aqui. Sempre lembrar do Amin. Então, obrigado. Prazer todo meu. Gente, olha que coisa boa. Surpresas são sempre boas, né? Que coisa... Fiquei muito feliz mesmo, Mara. De coração mesmo. Se não quiserem me visitá-lo, viu? Vocês vêm também, pra poder matar saudade. Tá aí, ó. Uma dica. Chegou a parte do dia que eu gosto muito. Que é o momento do descanso. Descansar um pouco, né? Diante do corre-corre do dia-a-dia. E olha, gente, que legal. Eu recebi um presente muito especial da minha querida Dona Ítala. Ela me deu esse perfume aqui, ó. Dona Ítala é uma querida, sabe? Uma pessoa muito querida. Que eu tenho um carinho muito especial por ela. E ela, na ocasião que foi o meu aniversário, ela veio aqui, na rádio, e me deu esse perfume. Vou até abrir aqui pra vocês. Pra ver o perfume que eu recebi. Olha. Obrigado, Dona Ítala. Passar aqui um pouquinho. Normalmente, quando eu passo, eu passo mais aqui na orelha. Porque já fixa, né? E no pulso. Mas eu gosto de passar mais na orelha. É o... O... Bourgeon. É um nome... Francês. Não sei se é. Mas muito legal. Muito bacana, muito bacana. E agora eu vou pro meu kit soneca. Ó, vou mostrar pra vocês o meu kit soneca. O meu travesseiro, que é meu fiel escudeiro. Tem... O meu fone de ouvido. Que eu coloco. Pra abafar um pouco o som, né? Do externo. E também eu comprei esse... Coisinha de sono. Que me... Fica um pouco mais escurinho. Pra... Realmente descansar. Realmente eu... Hibernar um pouco, né? É muito legal esse bichinho. Vou colocar aqui pra você. Vou tirar aqui o óculos. Tadam! Olha aí. E aí, você gostou? Quem gostou, bota aí no comentário. Gostei. Só pra saber. Pois é. Agora eu vou ter um momento de descanso. E... A gente vai conversando no decorrer... Desse vlog. Se você gosta de acompanhar conteúdos como esse, de vlogs, deixa o seu like. E também me diz nos comentários. Eu coloquei até uma enquete na aba comunidade essa semana. Perguntando se você gosta de acompanhar vlogs, né? Porque no vlog a gente se sente mais perto. A gente se sente mais próximo. E é isso. E é esse o meu desejo, né? Eu quero ser o mais próximo de vocês, né? Que são meus inscritos e principalmente amigos, né? Essa rede de amigos aqui do YouTube. Então vou agora dar uma sonequinha. Pegar o meu travesseirinho. E dormir um pouco. Olha essa nuvem carregada. Bonito pra chover, né? Se eu pudesse morar em um lugar que fosse todo tempo nublado... Falando isso, já está começando a chover. Eu moraria. Porque eu amo esse tempo nublado. Amo. Ó. É bom demais. É bom. Quem é que não gosta? E após o meu trabalho, agora a gente volta pra casa. Pra refazer tudo de novo. Pra descansar. Mas também pra cuidar, né? Do lar, cuidar da casa. Eu gosto muito de cuidar da casa. E além disso também, dar assistência aos gatinhos da minha irmã. E é isso. Ainda bem que está tudo organizado aqui, gente. Um benefício de quem mora só é porque tudo fica organizado, né? Não fica nada bagunçado. Nada fora do lugar. Só essa calça que eu usei hoje. Que eu vou colocar ali na cesta. E acho que é só. Quando eu chegar, eu pego um cafezinho. Olha hoje o meu café da tarde. Tarde e noite. Vai ser... Essa torrada. Ela tá com cara de saborosa, viu? Deixa eu ver aqui como é que tá a torrada aqui. Vamos ver. Delícia. Vai ser meu lanchinho hoje de noite. Abacate. E hoje ainda vou comer abacate. Vou depois contar um pouco pra vocês sobre minha curiosidade com abacate. Eu amo abacate. Pense numa fruta que eu dou maior valor. É bom demais. Meus queridos. E assim eu tô acompanhando mais um vlog. Já tá quase no fim de tardezinha aqui. Esse momento tão especial que eu amo. De paixão. Fim de tardezinha. E graças a Deus foi uma semana bem agitada. Muito trabalho. Mas que bom, né? Que a gente pode trabalhar. Pode ter saúde, disposição e força. Pra gente não desistir. Pra gente ir em busca dos nossos objetivos e dos nossos sonhos. Quero dizer que eu sou muito feliz por esse canal. Muito feliz. Esse canal pra mim é um presente. Que eu assim sou muito grato a cada inscrito que acredita em mim. Que acredita no meu trabalho. Que acredita que eu posso crescer no YouTube. E espero, desejo. Vou mostrar aqui o fim de tardezinha. Olha que coisa linda. Tá quase o sol se pondo. Esse dia estava meio nublado. Mas hoje o sol já tá mais aparecendo, né? Tem poucas nuvens. Mas o clima tá bem favorável pra esse solzão. O sol ali já se desponta. E é isso. Quem assistiu até o final vai colocar hoje uma palavra. Hoje eu vou colocar uma palavra pra ver se você realmente assistiu até o final. Você vai colocar a palavra abacaxi. Quem assistiu até o final escreve aí no comentário. Abacaxi. Pra eu saber que você é um inscrito fiel. E que merece o que? Um coração no seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Ativar o sininho das notificações. Pra quando tiver um vídeo novo aqui no canal. O YouTube avisar você. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto